Preparativos para mais uma edição do show rural Copavel. O evento será realizado de 5 até 9 de fevereiro e abre oficialmente o calendário nacional das grandes mostras de tecnologia para o campo. Olha só! A montagem dos estandes já foi liberada. As empresas expositoras agora no mês de janeiro fazem os últimos preparativos, além do estande, também nos seus canteiros, nas suas apresentações, para estar tudo pronto para o período de 5 a 9 de fevereiro de 24, que é o evento. Além da montagem, as plantas aqui também têm um cuidado especial. Agora a gente começa os cuidados, as aplicações, os manuseios, os manejos. Mais de 100 empresas estão cadastradas para fazer a montagem dos estandes até o dia 31 de janeiro. A estrutura é grande e mais de 2.400 pessoas irão trabalhar para deixar tudo pronto. Todas as pessoas estão na cidade de Cascavel, ou virão para a cidade de Cascavel, ou que são de Cascavel, mas aproveitam de ter um ganho extra, se estão empregados ou não estão empregados. Afinal, a movimentação financeira é muito grande no meio de janeiro. O show rural Copavel será realizado do dia 5 a 9 de fevereiro e abre oficialmente o calendário nacional das grandes mostras de tecnologia para o campo. Nesse ano serão 600 expositores. E uma das novidades nesse ano também é que pela primeira vez o trecho que liga o parque à cidade de Cascavel está duplicado, facilitando a ida e retorno dos visitantes. E com isso, a expectativa de público é ainda maior, mais de 300 mil pessoas.